Dizem que os opostos se atraem, mas se tratando de sexo, os opostos se atracam. Hoje a gente vai tratar aqui no canal sobre a inadequação sexual. E contradizendo aquele ditado, pensando em sexo, quando um não quer, você pode ter certeza que os dois brigam. Então vou começar falando sobre as diferenças de intensidade, de necessidade em relação a sexo. Vê se você se identifica com alguma dessas situações. Um parceiro gostaria de ter relações todos os dias. A outra pessoa, pra ela, uma vez por semana, de 15 em 15 dias, tá ótimo. Um adora transar de manhã. O outro passa longe, sem escovar dente, sem tomar banho, de jeito nenhum. Pra mim tem que ser a noite, depois que eu cheguei, que eu troquei de roupa, que eu assisti uma televisão, que eu tomei meu banhozinho quente, e que tá tudo preparado, as crianças dormindo. Um gosta de ser mais explícito, ser mais erotizado, passar a mão ali, passar a mão aqui. O outro já acha que tá invadindo demais, que tem que ser mais romântico, que você tem que me conquistar, que você tem que me dar um bom dia pra eu poder te dar uma boa noite. Todas essas diferenças acabam trazendo sofrimento pro casal. E se existe perda, existe perda é pros dois. Não é uma questão de quem tá certo ou quem tá errado. Não é uma questão de procurar quem é o mais doente, quem é o culpado, quem é o responsável pela situação. São somente formas e necessidades diferentes. Investir na relação é sempre ganho pros dois. Procurar uma solução sempre vai ser melhor do que procurar quem tem razão.